E aí galera, chefe novamente na área, a gente vem com mais uma partida, número 3 na série, polares entre os jogadores, o chinês SEO contra a Dalt da Sérvia, 2x0 para o jogador chinês SEO, que vai mostrando a habilidade frente ao jogador desafiante na quarta semana da série, na primeira semana vitória do SEO frente a Northern Peak, o finlandês, na segunda vitória frente ao jogador do Vietnã Bate, na terceira vitória, a semana referente ao jogador compatriota o Chin, e agora o quarto desafiante do SEO, Dalt, São todos jogadores que tem nível 2 mil mais pela Vúbila e de acordo com as regras do Tanael Polares, onde cada semana um jogador tem que desafiar o melhor da semana, aquele que vencer desbanca o outro e assim vem novo desafiante, nove semanas em disputa, E o chinês SEO vem com 4 já, a quarta parte de confronto faturou 150 dólares, se a gente for fazer uma conversão, já faturou mais de quase 500 reais para jogar umas partidinhas de Age, Logicamente que eles ganham outros campeonatos para jogar, e esse dinheiro é um belo complemento ali para os jogadores só se divertirem, lembrando que eles não vivem do Age Fan Paris, eles apenas jogam para se divertir como hobby, alguns mais, outros menos, o caso mesmo de um jogador que sobrevive pelo próprio Age Fan Paris com uns inscritos do canal, receitas do Youtube, também patrocinados pelo Twitch, E também os campeonatos é o caso do próprio The Viper, ele sim sobrevive somente do Age Fan Paris, é um dos casos conhecidos no cenário mundial do Age, jogam agora no mapa de Ghost Lake, o Daut na cor azul contra SEO, ambos de Mayans War, civilização na base de Arquearia, vamos acompanhando galera agora, a gente já confere o Daut soltando ali a sua primeira visitação, Fazendo todo o esquema de micro para roubar o boro do seu adversário, vai começar todo aquele processo como a gente vai convenindo do chinês SEO, para tentar recuperar o seu boro roubado, lembrando que o mapa de Ghost Lake e Lago Fantasma, traz todo o esquema de ovelhas extras pelo mapa, E o SEO ali é um jogador que tem muita habilidade também na questão de roubar as suas partes ali de dock, a gente vai conferindo ali agora, impressionante, o Daut vai perder o seu eagle e lá você vai galera, não deu o boro do jogador, SEO foi recuperado, muito bem recuperado ali, o boro é do chinês galera, ficou ali no limite para ser roubado, Inclusive o SEO já vai apresentando ali a sua estratégia com a parte de Drush no mapa de Ghost Lake, vamos dar aquela conferida, vamos avançando, lembrando que nesta semana não foram confeccionados record games para a questão de acompanhamento do mesmo, Então a gente está conferindo via vídeo do caster da Vubli, com toda a parte ali galera, que ele mesmo vai fazendo como a gente vai conferindo no vídeo, duas arquearias para o Daut, basicamente a estratégia para quebrar o básico dos Maias, a parte de arqueiro, é fazer full skill galera, full skill quebra completamente em qualquer estratégia de arquearia, somente na parte da Feudal Age para a civilização dos Maias, Fazer escola clássica full skill é uma boa pedida, o Daut é um player que gosta bastante de trabalhar com skirmishers, ele é um dos caras que mais faz os skirmishers que eu conheço dos top players, São 18 minutos, o El Barrel vai subindo para o Daut, vai tendo agora os dois ali fazendo full skill mais pop, devia os 37 a 34 para o jogador da Sérvia, o lendário Daut, ele tem que tentar a sua primeira vitória, São 2x0 para o SEO, numa melhor de 7, quem levar 4 mata a série, vamos analisando como é que vai funcionando, toda a base lateral superior e frontal do Daut está fechada, a base do jogador adversário SEO já está um pouco mais open, um pouco mais complicada ali na questão de acesso, Tem um mix ali de Skiriarker para os dois players no mapa de Lago Fantasma, esse mapa não permite como a gente confere construções no meio ali central, O detalhe como a gente confere também, como vocês conferem, esse mod, está instalado o mod de remoção de neve, não temos como ter então ali, a questão vira grama a neve, Então a gente tem uma visualização melhor de todo o mapa como um todo, mas geralmente a parte de neve atrapalha bastante galera, a questão de alguns detalhes no gameplay, A gente vai conferindo ali, o jogador SEO lotado de Skiri, bastante Skiri, sobre posse do chinês SEO, a gente vai analisando ali agora toda a parte de micro na escola clássica do Age of Empires, Quase o chinês já tem eco para clicar para ir a Castelo Age, na próxima etapa vem Mangonel, vem Elite Skiri, podem sair os plumados na sequência estratégica, O Daut já vai se preocupar em buscar pedra para trabalhar o castelo na sua sequência da partida, a gente vai conferindo ali agora a questão de fugir daquele lobo, O jogador atrasa ali da parte de army, vamos analisar o que vai acontecendo galera no mapa de Lago Fantasma, vamos dar uma aceleradinha, vamos conferir Elite Skiri para o Daut, Ele começa ali agora a comandar as ações frente ao chinês SEO, 65 de pop para o Daut, 52 para o chinês, mas o número de views ainda é bastante compatível, O Daut tem um pouco mais de militares e também um pouco mais de kills que o seu adversário, vai subir no castelo ali na lateral direita da base, O jogador SEO para soltar ali uma defesa frente ao Daut, tem que ter um cuidado, geralmente os jogadores eles fazem a compactação de eco para tentar ter a versão imperial, Recentemente a gente conferiu o Daut detonando o próprio The Viper nesse tipo de estratégia, o Daut joga muito bem com mais, Ele se é um jogador muito bem organizado com a civilização dos maias, a gente vai conferindo agora ali, o jogador Daut pressionando e já vai para a imperial, O Daut já vai tentar fazer exatamente aquilo que eu comentava, ele gosta de compactar eco, ele deve buscar os Elite Eagles dos maias por todo o mapa, O jogador da cor azul, o Daut, ele vai avançando, vamos conferir, ele tem mais 50 views apenas, 53, o chinês SEO, vai ser galera exatamente como eu comentava, A estratégia do Daut, ele faz um centro, ele compacta sua eco, só que ele vai soltando plumados, ele deve buscar todo o esquema dos Eagles na sequência estratégica, Vamos fazer ali a conferência do que ambos vão se organizar estrategicamente, vai tendo ali a parte daquela mangonel que vai avançando para cima dos skirmes do Daut, Uma das coisas que o jogador tem que fazer na era Castle Age é o pá balística, o pá thumb ring para ter os skirmes melhorados, já na era Castle Age, Na imperial a única coisa que vai modificar é o up de química, a gente vai dando aqui pessoal mais uma conferida para frente, Vitória do Daut, foi só virar imperial, vitória 2x1 contra o chinês SEO no torneio Polaris, Então é isso aí, que vocês tenham gostado do vídeo, comentem, dêem like e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri